Salve, meus queridos! Estamos de volta aqui para mais uma questão poderosíssima. Encerramos aqui aquele momento de razões e proporções. Agora a gente vai navegar aqui num tema muito comum na prova do Enem também, que são assuntos de geometria plana e tópicos da geometria plana, que é tradicional na prova do Enem. Então, nós teremos aqui uma série de vídeos ainda, talvez essa semana toda, talvez um pouquinho mais, sobre a geometria plana, apontando aqui ainda alguns tópicos. Vamos, seguindo inicialmente a geometria plana, vamos falar de áreas e de teorema de Pitágoras, relação de razão, de semelhança e tal. Hoje, quero ver se você consegue reconhecer qual é o tema bem clássico que vai cair na prova no assunto de geometria plana. Dá uma radinha comigo nessa questão de 2019. Muito bem, questão de 2019 para você ler aqui, tranquilinho, diz o seguinte, naquele esquema clássico da nossa resolução, lendo lá embaixo a perguntinha, diz o seguinte, após essa primeira dobra, a medida do segmento AE é? Bom, a informação visual está muito clara, tem todas as dimensões, nós não precisamos ler todo o texto lá atrás dessa vez, tá? Só de conferir a medida AE ali, é a medida X, que é essa medida que eu preciso tentar declarar. Dá para trabalhar aqui só olhando sem ler os dados do texto, beleza? Vamos fazer assim? Bora fazer assim comigo? Não tem nenhuma característica na pergunta a mais, é só olhar mesmo o comprimento AE da figura que está aqui, que certamente é uma dobradura, se você ler o texto vai perceber que é isso. Qual que é a grande sacada para lidar com essa questão? A grande sacada é tratar a ideia do desenho da dobradura, da imagem da dobradura, do processo de dobrar. Imaginando a folha retangular antes, e o que acontece, o que a dobradura nos dá de característica matemática? Exatamente isso que eu desenhei para você agora aqui, que você deve estar acompanhando aqui. Esse detalhe aqui do pontilhado demonstra que qualquer dobradura, anota aí, qualquer dobradura preserva medidas. Qualquer dobradura preserva medidas. Olha só, a dobradura vai preservar esse ângulo aqui de 90 graus aqui, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, esse lado aqui vai ser igual a esse, e esse lado aqui vai ter que ser igual a esse, preserva toda a figura, tá bom? A dobradura tem essa característica muito interessante na nossa geometria plana. A partir daí, não vai ter dúvidas de comparar, por exemplo, esse comprimento 12 relativo a 18, que é o comprimento da figura, vai ter que sobrar aqui 6, e portanto lá na figura grandona é 6. Ao passo que desse lado tem que ser 12, então ali também tem que ser 12. E a partir de agora eu te pergunto, qual recurso da geometria plana nós devemos usar ali naquele triângulo retângulo para poder resolver a questão? Descobriu? Sabe qual que é? Tá na ponta da língua? Sim ou não? Se não tiver triângulo com ângulo de 90 graus, um recurso clássico, é o famoso teorema do nosso filósofo Pitágoras. Pitágoras vai ser extremamente suficiente para resolver essa questão, só aplicar então o nosso teorema de Pitágoras naquele triângulo A e B, com a nossa hipotenusa valendo x, então ficaria x² igual a x² mais 12². Aplicando, fazendo as contas aqui, 36, 144, é o valor das nossas potências, que vai dar a soma 180. Extraindo raiz, isso dá mais ou menos a raiz 180, que como é uma medida de comprimento, eu não me interesso no radical, no cálculo negativo desse radical, então simplesmente vou ficar com mais raiz de 180 e eu vou fazer um ajuste maroto aqui no 180 para dar aquela simplificada no radical, pensando aqui nessa estratégia, uma estratégia muito boa de procurar uma fatoração, dois números muito convenientes que dá o 180, no caso a melhor escolha é 36 vezes 5, porque o 36 sai do radical como 6 e portanto a gente chega na nossa resposta ali, a alternativa D. Beleza? Espero que você tenha gostado e lembrado que Teorema de Pitágoras é um dos assuntos que com certeza você vai encontrar na prova do Enem, tá bom? Já guardo até amanhã no próximo vídeo, seguindo nessa dinâmica de geometria plano, tá? Se você curtiu, deixa um like aí, se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários e segue comigo que eu tenho certeza que você vai arrasar. Tamo junto, até amanhã, valeu! Tchau!